Começa agora, programa Rádio Câmara, Rádio Câmara Online. Apresentação, Suzy Faria e Carlos De Marque. Seis itens serão analisados na trigésima sexta sessão ordinária do ano. Requerimento questiona a aplicação de lei que proíbe a pavimentação de vias sem serviços de água e esgoto. Comissão Especial do Transporte termina atividades. Sexta-feira, 4 de novembro de 2022. O Rádio Câmara Online está no ar. Olá, uma boa tarde a todos. Boa tarde, Suzy. Boa tarde, Carlos. E boa tarde a vocês que nos acompanham. E seis itens serão discutidos pelos vereadores na próxima segunda-feira, às sete da noite, durante a trigésima sexta sessão ordinária do ano. O executivo é autor de projeto de lei que aprova o Plano Diretor de Turismo do município. Um projeto de lei proposto pelo vereador Wesley da Dialogue dispõe sobre o programa Melissa Caori para a promoção da dignidade íntima no âmbito do município. E o vereador Luiz Boato assina projeto de decreto legislativo que concede a medalha 9 de julho ao esportista Alex Alves de Lima, pelos relevantes serviços prestados em nome de Arassatuba na área do esporte. De autoria do vereador doutor Jaime, projeto de lei denomina Ernesto Sedin Consone a rua 4 do loteamento misto Costa Ville. A vereadora Cristina Munhoz assina projeto de lei que denomina a Praça Fernando Antônio de Assis Trivelato, a área triangular localizada ao lado da nova estação ferroviária e de frente à via João Caserta. Também está na pauta o projeto de resolução proposto pelo vereador doutor Alceu, que faz adequações no texto que consolida as normas relativas à concessão de títulos, homenagens, prêmios e medalhas. No pequeno expediente usam a tribuna a vereadora Regininha e os vereadores Wesley da Dialogue, doutor Alceu e Antônio Edivaldo Dunga Costa. O público poderá acompanhar a sessão ordinária pela TV Câmara no canal 6 do Sistema Net Digital, pela TV Noroeste no canal 19.1 em sinal aberto e ainda pelo canal da Câmara no YouTube e Facebook. Os detalhes da sessão ordinária estão disponíveis no site aracatuba.sp.leg.br. E quatro requerimentos de informações oficiais foram aprovados pelo plenário nesta semana. Um dos pedidos questiona o Executivo sobre a aplicação da Lei Municipal de 1993, que proíbe por parte da Prefeitura a pavimentação de avenidas, ruas e praças públicas que não possuem conjuntamente os serviços de água e esgoto. A solicitação foi uma iniciativa do vereador Arlindo Araújo, que comentou o teor do requerimento. Vamos acompanhar. Eu fiz esse requerimento porque esse é um problema recorrente na nossa cidade e confesso que isso me incomoda sobremaneira. Aliás, não incomoda só o Arlindo, não. Acho que incomoda todo mundo que mora na cidade. A Prefeitura vai lá, asfalta uma rua ou uma avenida ou faz um recape. Logo em seguida, vem a Samar e cavuca um buraco lá pra poder fazer ligação de água, de esgoto e tal. E isso acontece sempre. E aí aquele asfalto novinho fica estragado, porque o reparo que a Samar faz é uma porcaria. Então fica um buraco numa avenida nova. Então a Prefeitura gasta um monte de dinheiro pra asfaltar, diz que tem dificuldade, arruma, faz até empréstimo e depois vai lá a Samar e faz um estrago. Acontece que tem uma lei de minha autoria de 1993, onde eu já preocupado com isso, fiz a lei, a Câmara aprovou, a lei foi sancionada, que é proibido fazer o asfaltamento ou o recape sem que sejam feitas todas as ligações para os imóveis daquela rua, pra evitar isso. Só que a Prefeitura desconsidera a lei e a Samar então deita e rola, faz o que ela bem entende aqui. A agência reguladora não funciona mesmo, então acontece isso. Eu ouvi umas explicações de todo dia no rádio e aí eu fiquei também mais assombrado ainda. Porque a explicação que eu vi foi de que não tem como a gente adivinhar o que vai acontecer. Bom, eu dentro do meu singelo pensamento, imaginei assim, você vai asfaltar uma rua, tem lá todos os imóveis, por que não faz as ligações e já deixa parado ali na calçada? Porque aqui depois a pessoa, quando for fazer a construção, ou seja lá o que ele queira fazer, é só fazer a ligação ali, da água de esgoto já está ali esperando. Não, diz que não pode fazer isso. Não pode, porque pode ser que alguém queira fazer alguma alteração, um desdobro, alguma coisa. Isso é possível, mas isso é a exceção. Existe um terreno, de repente o cara quer construir um prédio lá. Tudo bem, o aporte de água tem que ser maior e também o esgoto tem que ser maior. Tudo bem, a gente até entende que tem que reestruturar aquilo ali. Agora, via de regra, isso não é o que vai acontecer. Na maioria das vezes são ligações normais, que já poderiam estar ali feitas para evitar de quebrar de novo. Com base em pedidos de moradores, o vereador João Moreira quer explicações sobre o funcionamento do antigo prédio do PET, o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, que está localizado na Rua Uruguaiana, esquina com a Rua Florêncio de Abreu, no Jardim Alvorada. O pedido questiona se existe previsão para o retorno das atividades no local, onde estão sendo realizadas essas atividades atualmente, qual a destinação dada para o antigo prédio e quais os serviços de convivência executados diretamente pelo município ou terceirizados que são oferecidos para crianças e adolescentes. O vereador Luiz Boato apresentou dois requerimentos de informações oficiais que foram aprovados na última sessão. Um deles requer informações diversas sobre o Fundo Pró-Esporte Amador, voltado para o desenvolvimento de práticas desportivas amadoras em todo o município. E no outro pedido, Luiz Boato quer saber sobre a existência de conselho esportivo no município, reformas e outras informações relativas à Secretaria de Esportes, Lazer e Recreação. Um dos itens solicita a relação de atletas que recebem Bolsa de Estudo e Bolsa Atleta, especificando por universidades e colégios particulares, bem como a comprovação de atividade esportiva de cada beneficiário. Vamos acompanhar agora o que disse o autor dos requerimentos sobre o tema do esporte, o vereador Luiz Boato. Eu faço alguns questionamentos referentes à Secretaria de Esporte, principalmente porque a gente recebe uma quantidade muito grande de atletas que procuram o meu gabinete para solicitar informações referentes à Bolsa Atleta, ao auxílio atleta, para solicitar transporte, eles solicitam inscrição de campeonato, enfim, uma série de pedidos que chegam no nosso gabinete. Então, nós sabemos que tem uma fatia generosa do orçamento municipal para a Secretaria de Esporte. São mais de 6 milhões de reais por ano. Então, a gente vai procurar saber com relação aos gastos no Portal da Transparência e a gente vê algumas coisas lá no portal que a gente não consegue entender. Por exemplo, uma minoria de atletas que recebem o fundo pró-esporte. Então, a categoria de atletismo, por exemplo, é praticamente a única categoria que recebe um tipo de incentivo do município. É praticamente a única categoria. A gente só vê o atletismo. Não desmerecendo a categoria e o trabalho que é feito. Eu acho que é importante, é um trabalho bonito. Porém, nós temos outras categorias que não são alcançadas. E a gente questiona justamente isso. E me preocupa algumas coisas, como, por exemplo, o assessor executivo, que é cargo do prefeito, ele é presidente de uma associação que recebe, que tem parceria, que tem convênio, contrato com a Secretaria de Esporte. Então, eu questiono, será que não tem ali uma certa influência? Pelo que eu vi no Portal da Transparência, parece que é o único contrato que tem é com essa associação, cujo presidente dela é o assessor executivo da Secretaria de Esporte. Então, ficam aí algumas dúvidas. A comissão especial criada para realizar estudos referentes à situação do transporte público no município terminou as atividades. Um relatório final foi apresentado ao plenário da Casa de Leis nesta semana. O documento cita que a comissão visitou cidades de referência no assunto, órgãos e equipamentos públicos estaduais, além de fazer audiência pública e consulta pública sobre o tema. Requerimentos de informações oficiais, indicações de serviços e ofícios também foram feitos. O grupo foi presidido pelo vereador Wesley da Dialogue e teve como membros os vereadores Coronel Guimarães e Maurício Bem-Estar. Na parte final do relatório, a comissão especial fez uma série de recomendações ao Executivo para subsidiar as ações e políticas públicas para o transporte coletivo de Arassatuba. Entre essas recomendações está a atualização do Plano de Mobilidade Urbana e do Transporte Público de Arassatuba, levando em conta o cenário atual dos serviços de transporte coletivo e individual de passageiros. Também houve recomendações de contratação de empresa especializada para a elaboração de legislação que institua um subsídio permanente ao transporte público arassatubense, visando assegurar a previsão orçamentária para o subsídio e a criação de um índice de qualidade do transporte, que irá avaliar questões relacionadas ao cumprimento das obrigações contratuais, levando em conta a satisfação do usuário com o serviço. Ao Rádio Câmara Online, o presidente da Comissão Especial do Transporte, vereador Wesley da Dialogue, fez um balanço dos trabalhos desenvolvidos. O balanço que fazemos das atividades é extremamente positivo. Nos últimos meses nos debruçamos no assunto, ouvindo a população através da audiência pública e da consulta popular realizadas, estudando e elaborando propostas com base na realidade do nosso município, mas também através da experiência de outros municípios para que os problemas do transporte sejam resolvidos e, acima de tudo, cobramos também o Executivo e a empresa sobre as questões necessárias para que a população seja atendida. Nós enxergamos, inclusive, através desse trabalho, a necessidade de subsídio do Poder Público ao Transporte para baratear a passagem e garantir o funcionamento e ampliação do atendimento aos usuários. O representante da Comissão Especial também mencionou as expectativas de o Executivo acatar as recomendações. Sem dúvidas, nós esperamos que sejam atendidas. Mesmo com o encerramento da comissão, nós permaneceremos cobrando o Executivo sobre o atendimento às recomendações que apresentamos ao longo do trabalho da comissão, algumas, inclusive, já em andamento, como o anúncio da construção do novo terminal urbano com melhor infraestrutura dos usuários e a elaboração da lei que deverá instituir o subsídio permanente ao transporte público de Arasatuba, que é a FIP, que foi uma empresa contratada pela Prefeitura, já está elaborando. As demais recomendações, além de constarem no relatório que já foi apresentado pela comissão, também serão encaminhadas através de ofício e indicações que deverão ser protocoladas na Câmara. E o Rádio Câmara Online desta sexta-feira fica por aqui. A apresentação foi de Carlos Demarque e Suzy Faria. Com os trabalhos técnicos de Márcio Paiola. O Rádio Câmara é uma produção da assessoria de comunicação e imprensa da Câmara Municipal de Arasatuba. Obrigado a todos que sempre acompanham o nosso trabalho, uma boa tarde e até a semana que vem. Boa tarde, um excelente final de semana e até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto